Bem-vindos ao Budag Nerd! Vamos conferir os principais lançamentos de filmes do mês de dezembro, então fica ligado aí! No dia 6 de dezembro a gente tem o filme A Vida em Si. E esse é um filme romântico, com uma pegada um pouco dramática, que vai contar a história de um casal em vários momentos temporais. Então, pelo trailer, parece ser um filme bem forte. E nesse mesmo dia a gente tem o filme Encantado, que é um filme de aventura e animação. Aqui a gente vê a jornada do príncipe Felipe, que é enfeitiçado por uma bruxa. Então a gente vai acompanhar aqui as desventuras dele em busca do amor verdadeiro. Parece ser daqueles filmes de animação bem engraçadinhos. Nesse mesmo dia tem o filme O Chamado do Mal. E aqui um casal, sem querer, vai liberar uma entidade maligna. Então assim, já dá pra se preparar pra aqueles gritinhos no cinema. Nesse mesmo dia a gente tem a estreia do filme O Ódio que Você Semeia. Aqui a gente acompanha a história da estrela, que vê um amigo sendo assassinado por um policial. E a partir daí ela começa uma luta a favor das pessoas pobres e negras, né? Então a gente tem aqui um filme que parece ser com uma pegada bem forte, bem emocionante. E no dia 13 de dezembro vai ter Aquaman! E nesse dia vai ter então um super esperado filme da DC. Aqui a gente vê o Jason Momoa como Aquaman dominando Atlantis. Então assim, a expectativa tá demais. Nesse mesmo dia a gente tem a estreia do filme Colette, né? Que parece ser um filme bem interessante. Aqui a gente vê a personagem aprisionada no casamento. E vendo o marido ganhar os créditos pelo material que ela escreve. Com isso até o dia que ela começa a lutar contra tudo isso, né? A gente adora a Keira Knightley. Então a gente tá com uma boa expectativa pra esse filme aqui também. E no dia 20 de dezembro vai ter o filme Culpa. Que conta a história então de uma chamada de emergência de uma mulher que foi sequestrada pra polícia. E a gente acompanha essa busca da polícia pra resolver o caso. Então assim, e pelo trailer pareceu realmente ser bem interessante. Bom, e nesse mesmo dia a gente tem O Retorno de Mary Poppins, né? A gente tá bem animado com esse filme que vai ser aquele filme leve e divertido pra família. Então a gente finalmente vai ver a volta dessa babá mágica. E no dia 25 de dezembro, dia de Natal, vai ter Bumblebee. E aqui a gente vai acompanhar a relação de uma adolescente Charlie com o fusca amarelo dela. E assim, ela vai descobrir ao longo do tempo que ele não é só um fusca, né? E lembrando pra vocês que esse filme faz parte do universo Transformers. E no dia 27 a gente tem a estreia do filme A Pé, Ele Não Vai Longe. E aqui a gente vê a história do John, que é um cara que ficou tetraplégico depois de um acidente. E com a ajuda do amigo e da namorada, ele vai virar depois um grande cartunista. E esse filme ele tem o Joaquin Phoenix no papel principal, né? Então talvez prometa aqui um grande filme. E no mesmo dia a gente tem o filme Era Uma Vez Um Deadpool. Aqui a gente vai ter uma versão mais light do Deadpool pra família curtir toda junta. Então aqui acho que é uma boa opção pra época de Natal. Bom pessoal, agora vamos conferir as estreias do Netflix pro mês de dezembro, né? No dia 7 a gente tem a estreia do filme Mowgli, Entre Dois Mundos, que é a estreia do Andy Serkis como diretor, né? E aqui ele faz uma releitura do livro do Kipling, né? O Livro da Selva, que mostra ali um menino sendo criado por lobos na selva. É, o filme ele conta também com Kristen Bale, a Cate Blanchett e o Benedict Cumberbatch, que são atores que eu gosto demais, né? E também no dia 7 a gente tem o filme Natal, Cinco Estrelas. E aqui vai contar a história de um primeiro-ministro que vai viajar com a amante aí na semana do Natal. Só que o problema é que eles vão encontrar um cadáver no quarto do hotel. E no mesmo dia a gente tem a estreia do filme Dumpling, que é baseado no livro, com o mesmo nome Dumpling. E ele é uma comédia dramática e musical que é produzida e estrelada pela Jennifer Aniston. E aqui a gente vê uma adolescente plus size, que é filha de uma ex-miss, que como forma de protesto pra cultura de magreza, ela acaba se inscrevendo num concurso de beleza. E isso leva a uma revolução na cidadezinha do Texas, onde elas vivem. No dia 21 de dezembro a gente tem a estreia do filme Bird Box. E aqui a gente vê uma força sinistra, sobrenatural, que acaba dizimando a população mundial, né? E como é que funciona essa força pra quem olha pra esse negócio, acaba cometendo suicídio sinistro demais, né? Bom, e aqui a nossa protagonista vai precisar fazer essa sua jornada de sobrevivência toda de olhos vendados, né? Então o filme conta com a Sandra Bullock como protagonista, mas também tem a Sarah Paulson e o John Malkovich no elenco. Então promete ser um filme top. Bom, e no dia 28 de dezembro a gente tem o filme Quando os Anjos Dormem. E aqui a gente vê a história do Herman, que é um cara normal que tá indo pro aniversário da filha, né? Só que no caminho ele acaba se envolvendo num acidente de trânsito e vai mergulhar numa situação limite. Então parece ser um daqueles filmes densos, né? E aí, pessoal, qual desses filmes que vocês curtiram mais aí a sinopse? Então comenta aí embaixo a opinião de vocês, dá um like aqui nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal do Bulldog Nerd. E até a próxima!